Quando você me sorriu Mas tua insegurança me fez duvidar Sei que o amor é a coisa mais linda do mundo Mas quando se torna profundo pode machucar Eu quero dizer que senti tanto amor num segundo Mas tua insegurança já quer acabar Meu amor, quero ter teu amor também Então vem, traz a força dessa paixão Sem você ao meu lado não sou ninguém Vem fazer mais feliz esse coração Quero estar com você em qualquer lugar Vem pra cá, tua presença me faz dizer Que te ame, esse amor não pode acabar Não consigo mais te esquecer Vamos lá! Quando você me sorriu o amor foi surgindo Vindo de muita distância pra te conquistar Era uma coisa tão boa que eu tava sentindo Mas tua insegurança me fez duvidar Sei que o amor é a coisa mais linda do mundo Mas quando se torna profundo pode machucar Eu quero dizer que senti tanto amor num segundo Mas tua insegurança já quer acabar Meu amor, quero ter teu amor também Então vem, traz a força dessa paixão Sem você ao meu lado não sou ninguém Vem fazer mais feliz esse coração Quero estar com você em qualquer lugar Vem pra cá, tua presença me faz dizer Quem te ama, esse amor não pode acabar Não consigo mais te esquecer Vem pra cá, tua presença me faz dizer Vem pra cá, tua presença me faz dizer Vem pra cá, tua presença me faz dizer Vem pra cá, tua presença me faz dizer